Amazônia, Zanduário, Esmeralda Por do sol beijar tuas águas Pátria verde florescida Vê nas lágrimas divinas A grinalda do luar vem te abençoar Dentro de rios, florestas, lagos, cachoeiras Encontro das águas nas cores da natureza Anavilha, Najau, Janau, Arima, Curicandã Amirauá Anavilha, Najau, Janau, Arima, Curicandã Amirauá E os santuários ecológicos E os filhos e os policiais Procuram uma triste oração A nossa pauta, qualquer disco de extinção Bolsa, pitada, gotia, preguiça Amando a bandeira Mariranha, peixe, pão e tartar do garçal e nevele A revoada dos pássaros Da dança da liberdade Não tire as penas da vida Preserve a biodiversidade O eco da Amazônia Bicho colherá, o plantará Preservará a natureza Preservado o próprio homem Mãe, 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 Natureza Mãe, Mãe, Natureza Mãe, Mãe, Natureza Mãe, Mãe, Natureza Amazônia, santuário e esmeralda Tudo sobre as águas águas Pátria verde florescida Pelas lágrimas divinas A grinalda do luar Tente abençoar Dentro de rios, florestas, lágrimas, cachoeiras Encontro das águas, nas cores da natureza As navilhanas, jaú, janau, arriba, curicanã Mamirauá As navilhanas, jaú, janau, arriba, curicanã Mamirauá Meus santuários ecológicos Fortuna uma triste oração A nossa palma corre o risco de extinção Com salvidada, curte a preguiça Chamando a bandeira A iranha, peixe, banho, cartão da salvidão Na revoada dos passos Na dança da liberdade Não tire as penas da vida Preserve a biodiversidade Mãe, 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 natureza 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 Mãe, mãe, natureza